O céu é o pai, nascerão, graças a dor de emoção Acorde-se com uma linda castão É a arte do corpo, sua inspiração Vai ecoar o mar por o céu É a arte do durante um corpo que clama Que trinta a tristeza, que pinta o choro O híbras mudando em forma de oração A vida mais bela com tudo na marcação Pois ele força as batidas do coração De quem sofre sem medo, não sei lá em ti, não A fé é de isolar social E exclusão Herança da escravidão Pois nada lutou Amanhã foi para que estamos de pé O santo é revivência, a vida é o ato de pé Deixa o coração pra amarecer O sentimento, o samba vai nascer Trazendo toda emoção Acorde-se com uma linda canção É a arte do corpo, sua inspiração Que trinta a tristeza, que pinta o choro